Olá pessoal, vejamos um caso de direito civil. É um recurso especial cujo relator originário foi o ministro Carlos Alberto Menezes Direito e cuja relatora para o acordo foi a ministra Nancy Adrigui, julgado em 19 de dezembro de 2000. Qual é o problema jurídico? O problema jurídico consiste em estabelecer se a publicação não autorizada de foto na situação concreta gera dano moral. Para a compreensão da questão de direito, vejamos elementos fáticos. Houve a contratação de famosa atriz para a produção de ensaio com fotos sem roupa para determinada revista e posteriormente publicação sem autorização da retratada e sem base contratual de foto sua desnuda em veículo diverso, um jornal. E quanto ao resumo do processo? Na origem, a atriz ajuizou a ação de reparação por danos patrimoniais e danos morais em face da editora. O juízo de primeiro grau julgou os pedidos em parte procedentes para condenar a demandada ao pagamento de danos materiais e 2 mil salários mínimos a título de danos morais. A demandante apelou com o objetivo de aumentar a indenização pelos danos materiais. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por maioria, deu provimento a apelação da autora elevando a indenização por danos materiais de R$ 25.900 para R$ 133.000. Inconformada, a demandada manejou embargos infringentes. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento aos embargos para excluir a compensação por dano moral, bem como para reduzir a indenização pelos danos materiais a um montante de R$ 50.000. Conforme o acórdão da corte estadual, e aqui eu faço uma citação com as palavras do acórdão, no caso concreto, não se percebe de que forma o uso inconsentido da imagem da autora pode ter lhe acarretado dor, tristeza, mágoa, sofrimento, vexame, humilhação. Pelo contrário, a exibição do seu belo corpo, do qual ela, com justificada razão, certamente muito se orgulha, naturalmente lhe proporcionou muita alegria, júbilo, contentamento, satisfação, exaltação, felicidade, que só não foi completa porque faltou o pagamento do valor a que tem direito pelo uso inconsentido de sua imagem. Só mulher feia pode se sentir humilhada, constrangida, vexada em ver seu corpo desnudo estampado em jornais ou em revistas. As bonitas, não. Fosse a autora uma mulher feia, gorda, cheia de estrias, celulite, de culote e de pelancas, a publicação de sua fotografia desnuda ou quase, em jornal de grande circulação, certamente lhe acarretaria um grande vexame. Muita humilhação, constrangimento enorme, sofrimentos sem conta, a justificar, aí sim, o seu pedido de indenização de dano moral, a lhe servir de lenitivo para o mal sofrido. Tratando-se, porém, de uma das mulheres mais lindas do Brasil, nada justifica o pedido dessa natureza, exatamente pela inexistência aqui de dano moral a ser indenizado. Irresignada, a autora interpôs recurso especial. Qual a tese da recorrente? A recorrente sustenta a violação do artigo 159 do Código Civil de 1916, que estava em vigor na época, que corresponde, em parte, ao artigo 186 do Código Civil atual. O que é que dizia o artigo 159? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ficou obrigado a reparar o dano. A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código nos artigos tais. A recorrente, em síntese, afirma que tem direito à compensação pelo dano moral, já que houve uso de sua imagem sem consentimento. A questão foi submetida ao julgamento da terceira turma. O relator, em voto vencido, entendeu que não foi violado o artigo 159 do Código Civil de 1916 e não conheceu o do RESP. O relator, afastando o fundamento estético do acórdão recorrido, considerado absolutamente impertinente, passa a examinar se as circunstâncias do caso concreto em sejam a compensação por dano moral. Conforme o relator, com o devido respeito, não estão presentes os requisitos para o dano moral. Observa o relator o seguinte. Como é natural, no exercício de sua arte, a autora aparece em situações de intimidade própria das personagens que representa, até mesmo com maior exposição do que a fotografia que provocou a ação pelo uso indevido da imagem, com absoluta fidelidade ao agir da personagem representada, angariando sempre os melhores aplausos do público e da crítica. Ainda, conforme o relator, a nudez parcial de um artista, nas circunstâncias dos autos, não fere a sua honra, dignidade, sendo uma decorrência da própria vida profissional. Ainda mais, o relator salienta que a revista masculina, de periodicidade mensal, possui circulação muito superior ao jornal, que é relevante para a inexistência do dano moral, verificando-se tão somente a presença do dano material. Em voto divergente, que acabou por ser o vencedor, a ministra Nancy Andrigue reconheceu a configuração do dano moral. Conforme a ministra, o caso dos autos revela a violação da honra subjetiva da retratada, que se viu constrangida com a publicação não autorizada de sua foto. Para a ministra, a recorrente tem o direito de ver reparada a sua dor interna causada pela publicação sem seu consentimento. Além disso, a ministra enfatiza as diferenças entre a revista especializada e o jornal. As imagens foram concebidas para a revista, de valor diferenciado, com encarte lacrado. A aquisição somente para maiores de 18 anos e consumo determinado pelo gosto e poder aquisitivo do leitor. Conclui a ministra que é devida a compensação do dano moral no valor de R$ 50 mil, considerando a repercussão do ato ilícito, a notoriedade da carreira da atriz, as condições econômicas do ofensor e a natureza da ofensa. O ministro Antônio de Pádua Ribeiro, no essencial, seguiu o entendimento do relator. De sua vez, o ministro Waldemar Zweiter, entendeu ser devida a compensação por dano moral. O ministro Ari Pagenda pediu vista e, em seu voto, julgou presente o dano moral. Assim, por 3 a 2, a terceira turma deu provimento ao recurso especial. A título de comentário final, gostaria de dizer, entendo que houve dano moral. Note-se que, em uma compreensão moderna, o dano moral não depende de dor, sofrimento, vexame ou humilhação, como bem ressalta a professora Maria Celina Baudan de Moraes. O dano moral, no caso, está presente, pois foi violado o direito de imagem da retratada. Naturalmente, o consentimento para publicação em determinada revista não torna desprotegida a imagem da atriz em relação a outros periódicos. Bom, pessoal, com isso concluímos o comentário, agradeço a atenção de todos e até a próxima.